Entendeu? Então, para mim, assim, a gente tem alguns pilares que eu vejo que são importantes na ponta do marketing, tá? Eu acho difícil que vir em Bound Market a gente consiga criar relevância e trazer o cara certo. Para mim, o que você tem que pensar no quesito produção de conteúdo, é um conteúdo que a gente vai usar para fazer fluxo de nutrição e fluxo de automação de leads em Bound, tá? Então, a gente vai usar esse conteúdo para tentar trazer de volta para a mesa as oportunidades que a gente não conseguiu fechar via Outbound por... Essas oportunidades tinham perfil de compra, mas não estavam preparadas ainda para comprar. Então, a gente traz esse cara, joga esse cara no fluxo de automação, a gente entende que ele tem um perfil muito bom em relação ao que a gente quer, só que a gente tem que se manter na cabeça dele até que chegue o momento que ele vai efetivamente demandar e necessitar do nosso produto. Então, uma entrega importante que você tem que pensar é, cara, como é que eu crio um fluxo que vai durar de três a seis meses, você tem que pensar aí nessa cadência e estruturar com conteúdos que eu preparo o meu ICP, ou seja, a persona que a gente identificou, que a gente vai prospectar, do momento de eu não tenho uma demanda para a minha oferta até o momento que estou preparado para comprar. Considerando... Pode falar. Considerando que a gente, na maioria das vezes, vai estar no reconhecimento do problema e no aprendizado e descoberta, você tem que bater mais nas dores, tá? Então, as dores que estiverem lá no Canvas, você tem que bater bastante nelas, então você tem que construir conteúdo que reforçam essa dor. Se você conseguir criar algum tipo de ferramenta que faz um diagnóstico, que mostra que, cara, é impossível você chegar no resultado que você quer com o que você está fazendo hoje. Essa é a conclusão que você tem que vender para ele. Então, assim, reconhecimento do problema, primeiro, é fazer com que o prospect tome consciência de que a situação que ele se encontra é uma situação contraprodutiva, é uma situação que custa mais caro do que a sua solução, é uma situação que vai levar ele para um cenário ruim. Então, essa é a primeira conclusão que você tem que ter. Então, isso é reconhecimento do problema. E no aprendizado e descoberta, o que você tem que mostrar para ele é o seguinte, cara, existem caminhos que te tiram dessa situação. Não necessariamente você tem que vender a sua empresa, mas você vende os caminhos de solução. E é muito importante que você seja imparcial nesse processo. Não adianta você falar, eu sou o melhor, eu tenho essa e essa característica. Então, é claro que você é imparcial falando bem de você. Mas você fala assim, olha, para resolver o seu problema, você pode contratar um produto pronto, você pode usar um site de crown source, ou pode contratar o sobrinho, ou pode contratar uma empresa profissional, especialista, que já fez isso em mais de tantos negócios. Só que o teu objetivo agora é vender para ele um caminho de solução. Você tem que convencer ele. Aí, imagina que se você vende desenvolvimento de produto, que é de fato o nosso exemplo. Então, você não tem que vender a sua empresa. Você tem que vender para ele que ele tem que investir no desenvolvimento de produto para explorar a oportunidade, ou a chance, ou o que quer que seja que ele tenha identificado como positivo. Então, o teu fluxo de automação e o que você vai fazer para encaixar no outbound, basicamente é pegar o que a gente olhou lá no campo de proposição de valor, como dores, necessidades, anseios, coisas que são ruins, e transformá-las em conteúdo, primeiro passo, vendendo que o problema é muito ruim e que o cara está perdendo dinheiro, e no segundo passo, vendendo um caminho de solução. Então, vamos lá.